O seu novo Renault Clio leva-o longe com o seu motor diesel DCI-115. Eficiente e ecológico, este motor DCI de 4 cilindros turbo comprimido, com 1461 cm³ de cilindrada, desenvolve uma potência de 85 kW. Ligado a uma caixa de 6 velocidades de comando manual, disponibiliza um binário de 260 Nm a 2.000 rotações por minuto, o que significa o mais perfeito prazer de condução em todas as situações. Este motor DCI foi amplamente trabalhado para reduzir ao máximo o consumo de combustível e as emissões de gases poluentes. Por exemplo, o circuito de refrigeração, que combina ar e água, refrigera e baixa a pressão do ar que entra no motor. Resultado, este motor de 4 cilindros consegue reduzir o consumo de combustível e aumentar os níveis de desempenho. Na vanguarda da tecnologia e com a redução do consumo de combustível sempre em mente, este está associado a um sistema Stop & Start. Quando para num semáforo ou em engarrafamentos, o sistema coloca o motor em espera assim que solta totalmente o pedal de embreagem. Desta forma, o veículo deixa de emitir qualquer poluente e todos os ocupantes desfrutam do silêncio a bordo. O sistema volta a acionar o motor quando o condutor carrega novamente no pedal de embreagem. A esta tecnologia foi adicionado um sistema de recuperação de energia na travagem. Através do alternador, esta energia é armazenada como corrente elétrica na bateria. Deste modo, a bateria mantém-se carregada sem recorrer ao motor. Este sistema está associado ao Stop & Start para voltar a ligar o motor. Por fim, este motor está equipado com um catalisador combinado com a utilização de um aditivo denominado AdBlue para reduzir os óxidos de azoto e os hidrocarbonetos nos casos de escape. Este aditivo é armazenado num reservatório específico de cerca de 11 litros. O acesso a este reservatório é feito através da tampa do depósito de combustível, removendo esta tampa azul. Quando o motor é ligado, é apresentada uma mensagem relativa ao nível de AdBlue. Esta mensagem indica quando deve efetuar ou mandar efetuar num representante Renault a reposição ao nível ou o enchimento com o AdBlue do reservatório dedicado a este aditivo. Novo Renault Clio garante o prazer de condução.